O gramado, quando vai haver a entrada aí do Filipe. O gramado que tá dando a primeira colocação ao Fluminense, que tá dando a taça a Guanabara. Aí o clima esquentou, mas eu não vi maldade do Gerson. Confesso que eu não vi maldade do Gerson. O Júlio tá apontando pra mim. E olha aí, ó, o clima esquentou, o clima esquentou. Tem que ser resolvido pelo árbitro. Deu um amarelo pro Gerson, jogador do Fluminense, o Lima, o Felipe Melo adora uma briga, né? O amarelo, por que que jogador tem que ir lá tirar a satisfação? E aí isso inflama, torcida. Parece também ter tomado cartão amarelo. Justo. E o Felipe Melo também. Expulso. Primeira confirmação da Jéssica, porque o ângulo aqui pra nós não nos favorece. Lima e o Gerson. Central do gramado pra conseguir passar a informação correta pra gente. Muitos objetos arremessados. Marcel Rocha. Eu ainda tive a impressão que o Felipe Melo foi expulso. A minha impressão foi que o Felipe Melo foi expulso. E o que que o Lima tem que fazer lá? E o Felipe Melo? Bom, o Felipe Melo, por enquanto, foi só separar, né? Já tinha chegado a turma. É, ó, e os dois em casa. O Vidal e o Felipe Melo. Olha, se expulsasse o Vidal e o Felipe Melo, não ia fazer... E o Felipe... É, tá expulso. Tá tranquilo aí o Felipe Melo, ainda tá em campo. Se ele tivesse tomado vermelho, ele já tava em cima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.